Estou com bapho? Não! Nesse vídeo eu vou responder se mal hálito tem alguma ligação ou relação com diabetes. Então já faz o seguinte, se inscreva no canal, aperta o sininho, dá o seu joinha e vem comigo. Nunca é fácil falar para outra pessoa que ela está com mal hálito, não é mesmo? Parece meio deselegante, mas às vezes é importante dizer. Por quê? Porque mal hálito pode ser um sinal de diabetes descompensada. Se a pessoa tem diabetes e está com um cheirinho ruim saindo da boca, pode ser que ela não esteja cuidando do diabetes como deveria. Nós diabéticos temos mais facilidades para termos doença periodontal e infecções. O tratamento da doença periodontal é muito importante, porque como qualquer infecção, a doença periodontal dificulta o controle da glicemia. E o diabetes facilita a infecção, facilita a doença periodontal, ou seja, uma coisa agrava a outra. Por isso, se você estiver com algum problema, procure um médico, procure um dentista e informe. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os cuidados com a saúde bucal. Só apertar aqui no card. Agora, se você não tem um diagnóstico de diabetes e anda com mal hálito, procure um médico. Por quê? Hálito cetônico, semelhante ao cheiro de maçã velha, é uma característica do diabetes. Além do mal hálito, o descontrole do diabetes também pode causar boca seca. Então, esse também é um outro sinal que o diabetes dá. Bom, se você achou importante esse vídeo, faz o seguinte, compartilhe, deixa aqui seu comentário. Eu quero saber se você já teve algum problema, mal hálito, alguém já falou alguma coisa, já viveu alguma experiência com quem convive com o diabetes. Conte aqui nos comentários que eu quero saber. E vamos juntos levar informação a quem precisa. Semana que vem tem vídeo novo aqui no canal Um Diabético. Beijo pra vocês e até a próxima. Boas glicemias. Tchau.